Vou traduzir pra vocês o meu professor corrigindo minha prova de antigamente. Ele falou, que letra é essa que eu não tô entendendo nada, cara? Não tô entendendo nada. Nossa, eu vou dar zero, porque não tô entendendo nada. Vai zero mesmo. Gente, quando eu vi esse vídeo, eu falei, não é possível não, gente. Não, não tem como isso não, gente. Que delícia, né? Não acredito que isso é um bolo, não. Gente, o povo faz muito bem feito essas coisas, gente. Perfeito, cara. Perfeito. Gente, para tudo, cara. Ele fez dois furos no teto e tá ali se balançando, gente. Que teto firme, né? Gente, acho que eu vou fazer isso aqui em casa. Mami? Gente, vemos aí que ela tá testando pra gente ver se é bom ou não pra gente comprar, cara. Eu quero enrolar minha cabeleta. Já vemos que não é bom, não compre.